Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Nós tivemos dificuldade na verdade, mesmo quando, no primeiro tempo todo nós jogamos com o lance, né? Encontramos dificuldade porque o Fondinho que se arrou bem, eles, dificilmente eles iam dar bote lá em cima, eles se contavam, às vezes só o Somalio, até o Somalio foi pra linha de meio campo, e a gente tá encontrando dificuldade, os dois volantes dele, que no jogo de lá, pouco marcaram, no segundo tempo principalmente, hoje eles foram com a marcação, no primeiro tempo então, muito bem feita, e isso fez com que a gente não criasse tanta situação de gol. Ao contrário, no segundo tempo, quando tava 1x0, nós tivemos mais do Gabriel, e tivemos mais do Patrick, que o Alasso Calais, derroteu o passo pra ele, ganhou o passo e chutou em cima do goleiro. A gente podia ter feito ali, um 1, o segundo ou o terceiro gol, e matado o jogo. Agora, como eu tô dizendo, é complicado jogar com menos 1, nós temos que ter cuidado, eu não tô aqui, não sentando o Moisés, até porque ele tinha tomate de óleo amarelo, mas a bola do vermelho, se vocês forem olhar na televisão, a meu ver, a meu ver, não foi uma falta tão assim, foi até um choque de cima, né, de ontem, e o Moisés não deu um carrinho, não deu um atrás, quer dizer, eu acho que ele foi muito rigoroso. Eu acho que foi o jogo, nesses últimos 10 anos, não é um ano não, nos últimos 10 anos, foi o jogo que eu mais recomendo o juiz, porque eu achei que ele entrou nervoso, né, ele entrou bem assustado, e de repente começou a ficar ruim pro nosso lado, as faldas, até acontecer a expulsão, porque a expulsão é pior que tem. Você merece, se expulsa, porque tem outra coisa que eu falo sempre, até ali perto de mim mesmo, quando o jogador meio bem na marcação, a primeira coisa que eu falo pra ele é pra ir na bola, certo? Primeira bola, porque se ele ganha a bola, ele vai ter uma condição de fazer o gol, e não tá ficando amarelado. Mas, como é jogo, é gol pra gol, aí é difícil de você não ter jogador amarelado. Agora, a expulsão, a gente tem que ver isso aí com atenção. Música